Logo no início da sessão, os vereadores receberam o Tenente-Coronel Coutrin, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar de Pindaramirim. O comandante usou a tribuna para pedir apoio aos vereadores de Santa Inês quanto à ação que a PM deve fazer nos próximos dias para regulamentar os profissionais do serviço de mototáxi da cidade. De acordo com o comandante da PM, o objetivo é organizar a categoria para dar mais segurança à população e oferecer um melhor atendimento aos usuários do serviço. A gente vai, semana que vem agora, tentar reunir com toda essa classe. Já existe uma lei, então nós vamos buscar para que todos possam entender qual o problema da Polícia Militar, tirar do meio dos mototáxis aqueles que são bandidos, que utilizam esse colégio para praticar assaltos. E essa é a nossa maior preocupação, porque o mototáxi está sendo penalizado pela entrada de pessoas que venham cometer o crime aqui em Santa Inês. Não são em Santa Inês, como em toda a região. Então nós vamos ter esse cuidado, tá certo? Cercar essa grande demanda, cuidar do nosso mototáxi e protegê-lo. E a nossa meta aqui é tirar justamente de circulação todos esses que utilizam desse colégio de mototáxi para praticar assaltos e homicídios aqui na nossa área. Ainda de acordo com o comandante, a intenção é exigir a regularização da categoria o quanto antes. E para isso, a polícia deve trabalhar com base em uma lei municipal aprovada na Câmara e que não vem sendo colocada em prática. Essa ação vai começar imediato, tá? Vamos reunir todos esses mototáxis, porque precisa a gente regulamentar a questão de moto, a questão do colete, um colete único. Então são coisas que a gente vai ter que trabalhar agora, para frente. Os vereadores aprovaram a iniciativa da polícia. Ele trouxe a preocupação com o intuito de a gente se organizarmos, tanto o Legislativo como o Executivo e a própria polícia, para traçarmos um plano, um planejamento, para que venha a beneficiar os mototaxistas de Santo Inês, a população de Santo Inês, para que se elabore um projeto, tanto para a sociedade de Santo Inês, como para os próprios mototáxicos de Santo Inês. De qual forma? Uma forma de se identificarmos os mototaxistas, identificarmos realmente quem está transportando a população do nosso município. Então essa luta é importante, a gente agradece, e com certeza a gente já está unido com o só propósito de beneficiar a nossa população de Santo Inês. Mototaxista é uma profissão, uma profissão que oferece um excelente trabalho à cidade de Santo Inês, e que hoje ela vem sendo usada de maneira irregular por muitos que se aproveitam desta classe para cometer assaltos, roubos e vários outros ilícitos contra a população de Santo Inês. E neste momento eu quero ombriar com todos os nossos colegas vereadores, para que possamos, aqui nesta casa, reconhecer e dar todo o apoio necessário ao Tenente Coronel Coutrin, quando fez uso nesta tribuna, sobre a sua preocupação com esta classe. A gente sabe que hoje em Santo Inês, apesar da falta de emprego, a gente entende que às vezes há necessidade das pessoas procurarem até uma forma de ser mototax, mas de uma forma que você esteja com credibilidade para poder andar com aquelas pessoas trafegando na cidade. E muitas pessoas de fora que a gente não conhece, muitas das vezes chegam em Santo Inês, pegam um coleto, botam no corpo, saem, a pessoa pensa que é o mototax da cidade, e às vezes são pessoas que se infiltram no meio daquelas pessoas de bem e começam a fazer coisas erradas. Então a polícia tem descobrido muita coisa errada, que não é o mototax, que são pessoas que se fingem com o coleto de mototax, então nesse caso é necessário ser identificado para que nossa população tenha mais segurança para andar nas ruas de Santo Inês. Nos requerimentos da ordem do dia, a vereadora Maria Alves, do PHS, solicitou um ofício endereçado a CAEMA, pedindo providências quanto à qualidade da água fornecida nos bairros Coeb e Palmeira. Os moradores vieram até mim reclamar que a água, além de Barrenta, está com um cheiro muito forte. Cheiro mesmo de podre, né? Então a gente está fazendo esse ofício para a CAEMA e quer pedir, encarecidamente, que a CAEMA faça essa vistoria para ver o que está acontecendo com a água daquela comunidade. As pessoas, às vezes, não têm a condição de comprar água mineral, mas está se sacrificando por causa do mau cheiro e da cor da água, né? No final da sessão, o clima esquentou quando um representante do sindicato dos professores de Santo Inês usou a tribuna para fazer alguns esclarecimentos solicitados pelo vereador Pedro Tavares, do DEM. Eu estou sendo desacatado na Câmara Municipal. Eu faço questão da imprensa tomar de conta, saber que o vereador Pedro Tavares está sendo desacatado pelo sindicato dos professores de Santo Inês. A gente veio esclarecer vários ofícios endereçados ao CIPRO-SEMA pelo vereador Pedro Tavares. Então a nossa missão é trabalhar em prol da categoria dos trabalhadores em educação do município de Santo Inês, certo? Então a gente achou por bem vir responder, a gente já respondeu por ofício e achou por bem pedir a palavra hoje, nessa manhã aqui na Câmara Municipal, para responder de público as indagações do vereador, certo?